Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como consertar algum botão que saiu da fralda de pano, um botão chinês. Eu comprei esse alicate que vem com kit completo, né, pra pregar botões T3, T5 e T8. Os botões das fraldas de pano são do tamanho T5, que são correspondentes ao tamanho 12 do Ritas, né, aqui no Brasil. E aí vem vários pacotinhos, né, com botões coloridos, cada pacotinho tem 20 botões, são 10 fêmeas e 10 machos. A parte de trás é igual, né, pros dois, essa parte mais pontudinha, e a parte da frente tem as fêmeas que são mais suaves e os machos que são um pouquinho mais altos. Eu tenho uma fralda dessa marca, que é a mais baratinha, e ela soltou um botão logo na primeira lavagem, ficou dessa forma, né, e aí eu olhei por dentro como que era. Esse botão, ele tava pregado em três camadas de tecido. Eu observei que não tinha o furinho, né, e esse botão, ele foi pregado em duas camadas de pull e uma de suede como reforço interno, né. E aí eu acho que é por isso que ele soltou, porque o botão não conseguiu ficar preso nessas três camadas. Então eu peguei dois pares de botões, né, na verdade o que eu vou precisar é só o macho. Eu peguei essa chave de fenda pontudinha, não sei qual que é o nome dela, que tem o furinho, que faz o furinho, e aí eu fiz esse furo tanto nesse tecido interno, né, de reforço, quanto no pull externo, de forma que o botão consiga passar por esses buraquinhos, né, dessa forma. E aí eu consigo pregar um novo botão de uma forma bem mais fácil, que ele fique mais firme e que não solte na próxima lavagem. Daí, essa é a fileira de machos, né, lá de cima. Então eu peguei um botão macho e vou posicionar em cima desse outro, dessa suporte, né, que fica atrás, que é o pontudinho. Vou pegar o alicate e vou colocar o botão na vertical dentro do alicate, né, eu posicionei aí certinho pra ficar na posição correta. Vou pegar o alicate e vou colocar exatamente na vertical. Esse botão, ele não pode ficar torto, porque senão eu vou perder o botão, vou ter que arrancar e colocar de novo, né. Então é muito importante que na hora de posicionar ele no alicate, ele fique exatamente na vertical. Daí eu aperto o alicate, né, de forma que aí faça pressão e que o botão fique preso, né, fique bem firme. Às vezes pode acontecer de fazer o barulhinho, né, um teczinho, mas às vezes não faz. Daí é só testar depois, né, ver se vai sair, fecha contra a fileira de fêmea, ver se tá bem firme. Se tiver funcionando, então tá ótimo, né. Dessa forma ficou bem firme, não vai se soltar. Vou conferir do outro lado pra ver se ficou bem preso e realmente ficou preso. Só ficou meio tortinho, assim, diferente do outro botão que tava já pregado do lado, né. Mas ela tá super funcionando, não tem nenhum problema. Mas só pra mostrar como que fica na minha filha, essas fraldas elas tem um ajuste um pouco ruim, né. Mas tá funcionando, não vaza dessa forma. E agora eu vou mostrar uma fralda da Alva Baby, que também aconteceu a mesma coisa. Logo na primeira lavagem já soltou um botão. Isso não é comum de acontecer, foi a primeira vez que aconteceu. No caso da fralda da Alva, ela já vem com furinho no pool. Esse botão ficou grudado na parte de dentro, né, ele não saiu na lavagem. Daí eu peguei um botão fêmea, porque essa fileira é de baixo, então eu preciso de um botão fêmea, nesse caso. Vou colocar aí, né, nessa posição. A princípio eu pensei que dava pra aproveitar aquele botão que ficou lá atrás preso, mas não dá. Ele não entra, porque o botão ficou mais achatado, né. Então, não dá pra reaproveitar esse botão aí. Eu tenho que arrancar ele, dessa forma, e colocar um botão novo, né. Esse botão que tem que ter essa pontinha. É justamente essa pontinha que se achata quando eu pressiono o alicate, né. Então, eu preciso colocar um botão novo com a pontinha pra fora. Posiciono o alicate na vertical e faço a pressão, né. A pressão é suficiente pro botão ficar bem preso e não soltar. Não necessariamente precisa fazer o barulhinho, né. Mas só precisa ter certeza de que ficou bem firme. E aí, eu vou testar pra ver se tá funcionando, né. Essa fileira de baixo, fêmea. Vou fechar contra a fileira de cima, macho. E ficou bem firme, né. Dessa forma, não vai soltar. Aí, só pra mostrar como ficaria se eu fechasse todos os botões, né. Pra a fralda ficar ajustada no menor tamanho, ao longo do comprimento, no tamanho P. Ficaria dessa forma, pra usar num bebezinho bem pequeno. Mas na minha filha, eu não tô precisando, né, fechar. Eu coloquei esse botão só pra ficar com a aparência bonita e pra não vazar por esse buraquinho no pool, né. Então, era isso que eu tinha pra falar. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau!